Lá vai nós que ímã tudo bem louco da cabeça E já tá patinando e quer ver a nhaca? Tá meio molhado o bagulho, hein? Eu zolinho um troço desse E olha lá, e agora vai? Mara que não, seja por isso Já pegamos o bicho velho lá e já puxamos Olha o parpite Deus ou livre um troço desse Tudo louco das ideias E lá vai o joariz velho que vai bem louco da cabeça Ele baixou o cardino no massinho velho Reusou livre, olha Reusou livre um troço desse Patinou e ainda eu consegui tirar Olha lá Vamos ver reto daqui pra lá Capaz do sair E se não sair já cabrestiamos com o outro Olha lá Vou lá outra Deus ou livre um troço desse Vamos puxar, olha o resto Deu umas atentadas e isso não sai Já puxamos o bagulho E o homem e o barbeiro Tá muito cabreiro E tamo vindo cada vez mais pra baixo E olha, consegui tirar o trator Vamos puxar Vamos puxar, joias Lá na paz, no ouvido Que já íamos tudo bem louco da cabeça Virado no guede Dois dias depois O homem e o barbeiro Tá chegando no trator lá E bem louco das ideias E lá vem o homem e o barbeiro Numa segundona reduzida Tudo acelerado Eu zolio um troço desse E vem bem louco das ideias E olha lá O bagulho tá doido ali E o homem e o barbeiro Já tá enterrando o trator E tão tudo louco da cabeça É mundo Olha A minha barbeira É no soco lá Olha a cara dela lá Olha a cara dela Olha o tipo da minha barbeira Olha lá Muito velha Alingou Vamos uns dois metros Pra fora da boca Tratorzinho é tudo acelerado Tudo louco, rapaz E o motorista de baixo Dando o sinal Pra ela não barbeirar E ela tá doido É o zolivo Quase morreu E começou a dar soco Ah louco O trator sozinho Não consegue sair Isso é barbeiro Isso é barbeiro Cadê o zolivo O minho barbeiro Olha lá O tipo dele É o zolivo Olha lá Muito velhaco Olha o minho barbeiro Sai mais por cá Isso tá muito na supita Seu louco Vai borrar Aqui não vai mais Olha lá Olha a minha barbeira Tá montando de a cavalo No outro E é o zolivo Olha lá E quer ver montar de a cavalo No outro trator Quer ver só E olha a cagada E quase que bateu Olha a cara Olha a marca Olha a marca Que você sai bem louco Da cabeça Pra cima É o zolivo Não dê soco Olha lá Não dê soco E tudo acelerado Olha Não me pise Uma carreta Tá ao lado Oi a minha barbeira O que você tá fazendo Homem Tá louco Ué rapaz Olha o soco Deu zolivo Mas deu um soco Foi de sorte Só abutando o rosto Ai a mundo É tudo louco Olá Olha Esse aí Tá bem louco E tão enlocando tudo É o zolivo Ó a minha barbeira Ó a minha barbeira Corta É rumo Você sai Tá raro Por cima Na corda Zolivo 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 Tá freado Tá freado Tá freado Tá freado O meu barbeira Louco Agora Tirou o pelo Pronto Corta Uma bunda É tudo louco E o meu barbeira Desacorda